No capítulo anterior Eu vou te levando pra minha casa O policial apareceu e viu Não quero ouvir um pio Tenho que pegar esse canalha Vou entrar no porta-malas Já estou chegando, bebezinha Pare de chorar Tô preocupada, minha filha tá sem mamar Mais bebezinhos vou procurar Agora, bebezinha Com essa caixa Vou me transformar numa criança novamente Bebezinho Pare de chorar Porque vai ser rapidinho Criança novamente Eu não vejo a hora de ser criança novamente Vou apertar E vou ficar bem novinho Nossa Vai acabar com o bebezinho Agora Vou me transformar em criança novamente Mais um bebezinho Vou ligar agora Pro misterioso Que raiva Esse celular tem que tocar logo agora Será que é alguém vendendo mais crianças? É melhor eu atender Alô? Estou vendo mais um bebê aqui na rua Se eu pegar ele, você compra? Sim, eu compro É como ele é Não dá pra ver Ele está no carrinho Faz o seguinte Pode pegar e trazer Que eu te pago 50 mil Olha Eu não garanto nada Mas vou tentar Troca! Voltei, bebezinho Vamos para a transformação Não transfere poder agora Não estou sentido Será o que deu errado Radical, mano! Tô levando agora o lindo bebezinho Nossa Achei aqui um dinheirinho O skate foi andando Desceu rapidinho Está em perigo Pro nenenzinho Por que essa criança parou de chorar? O que está acontecendo aqui? Cadê a criança que estava aqui? Não! Até agora eu não tenho notícias da minha bebê Onde está a minha bebê? Que levou a minha bebê? Não tenho notícias da minha bebê Não tenho notícias da minha bebê Não tenho que ser Perguntei! A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL